E aí meu camarada, chegou a hora de receber aquele salve aqui, então cola com nós mano, presta atenção que na Rima existem vários dribles, por isso que primeiro as damas, então o salve vem já pra Giovana Rodrigues, muito obrigado que hoje o salve se ouviu já que não é só dos moleques, logo depois da Giovana tem o Theo Santos e o Renan Treppe, então pra finalizar, pra mandar o salve quebrada, aqui é o TH do Rimas elaborada, e até o próximo vídeo, falou! Vocês são igualzinho, parece até irmão no papel, vou ter que matar a versão magrela do Kenan e Kel, só que na verdade eu sou verdadeiro, você é o Winit de São Paulo ou você é o Johnny do Rio de Janeiro? Você quer gastar, mas você sabe que eu brinco, é Kenan e Kel, a sua dupla que é meu pinto, já tá ligado como é que é, você é muito feio, nós é parecido, cês é diferente, branquinha negona, meia meia, meia! Você volta bem devagar, por isso vou improvisar, falou que eu quero o seu pinto, tudo bem, então pode pá, cê falou essa fita, agora eu vou me expressar, eu quero na minha boca, cê falou, vai ter que dar! Você quer, você falou, mas agora eu vou te falar, você disse para o Johnny que falou, vai ter que dar, aprendi que é diferente quando é da ponte pra cá, não é não, se é não, cê vai ter que respeitar! Entendido a improvisação, realmente é esse papo aí, a Winit é boa, não, eu sou um pintor, no freestyle eu brinco, já que eu sou pintor, tu pinta como eu pinto? Essa é mais velha que minha pimpola, que mané, sai fora, pega minha rola, o bagulho é muito doido, cê tá ligado que eu tenho argumento, tá achando que você é gigantesca mesmo? Então eu quero ver cê fechar o cu comigo dentro! Por você e eu sou, por isso rima na cora, entenda que essa história eu pinto! Eu não sou uma bombadora, cê tá enganado, agora retira a coroa, Johnny botar pra você, sua rasputha, tá tudo numa boa! Tá tudo numa boa, tá tudo te batendo, sua rima não é boa, você é rasputha, agora faz assim, vai Norbit, vai Norbit, sai de cima de mim! Na verdade, eu vou te falando, com certeza tu vira minha fã, vou te falando agora, eu rimo de noite ou rimo até de manhã? Vai entendendo, eu já disse, rimo de noite ou até de manhã? O teu nível não para de descer, parece a rasputha descer no tobogã! Bebiozinha, eu queria até comer o seu buraco quente, mas sua barriga até que atrapalha a gente, Melhor você continuar no sexo oral, que se ricurse com o gordo, vai quebrar meu pau! Eu sabia que cê não ia aguentar, esse rabedão agora que eu vou falar! Você já recusou, então vai se fuder, então vai dar pra lá, o hino te sobrou pra você! Eu sou feliz do que eu faço o final! Então tá bom a cara lendo, pra você entender, só em São Paulo existem várias cópias de você! Mas eu tô falando do meu dano, vai se lembrar do mal! Ei, 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 ei! Mas hoje eu te explico, passa mal seu animal, porque você não soube chegar a ser original! Eu sempre fui hoje rinal, do começo até o final! Se tem várias cópias a minha, é questão que eles é igual! É porque o meu verso transcendeu e mandou bem Cópia por cópia, fala aí, cê cópia de quem? Eu sou de coração, eu quero ser que eu não sou cópia da melhor versão Mas eu te estico, eu deixo meu legado Sou cópia do futuro, não cópia do meu passado Eu sou de coração, eu quero que você já corres perigo E você na trocação, isso é franca e francamente, mano, você não aguenta comigo Pode ficar tranquilão, vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vim nessa casa, que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora não é bem tranquilo, porque nós chega e desproça Essa mansão até pode ser sua, só que a cultura, ela é toda nossa Meu, 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 meu Senhor, eu tenho que fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube, só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu bloco Porque você falou sobre sua carreira, depois que eu matar, você começa de novo Eu não sei quem ele escuta, se eles não entendem Você nunca reclama comigo, liga e não fala que eu te escuto Que se fala, já entende Eu não quero nem falar, esse é seu empenho Suta com o Nel e vai lá e se pergunta como perder pro magão de 2 a 0 No meu, 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 meu Eu não quero mais tempo é no peito Eu não quero mais tempo é no peito, eu não sei porque eu não aguento a cabeça Não quero chegar que nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, vai, favor e faça Na batalha eu chego, agora eu te sacudo Aonde eu sou cria, onde cê cria, cê é criado E aqui na batalha cê vai ser criado mudo Luta mais, você é criado mudo Você tá ligado que ia ser o meu vil Pra ser pioneiro você tem que ser rei Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa é a minha parada Você tá ligado? Que rimar agora, mano, é o último pra cacete Então cê trabalha Porque quem com meu amigar é que vai tá comigo na mesa com o manchete O banchete, mano, cê tá ligado? Espero que sua casa esteja até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banchete Mas também espero que o banchete esteja lá em casa Então, cê tá entendendo, mano? Você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito Uou, o quarto que tem Na minha frente vai tomar um pau Fica calmo, Júlia Cê vai dar o meu banchete O problema é que sua cabeça é o braço principal É só na casa e é seu tapete E desde que agora é na escola Agora é pra me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau de ser bizar Só fico fazendo assim Não mandou mais rima por esse animal Cê quer que eu abaixe a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar sua moral Não pago de ferro, não Não mandou mais rima por esse animal Essa dança dele é puro drama Já tá baixando a prova e tá que cê ajoelhou Agaxi, mano Matou! Matou! Matou tá suave É o Jony em beijos Vou provar que te matei E cê vai ser ment presidents Mas eu na rua Eu fiz assim, porra Geralt vio Esse papo de pederal está seu Cê leva pra puta aqui um pariu Apenas, sem mentira fio Cê sabe que nós é um trem Como essas ideias Comer food homens Porque quem come food homens Acabou dando também Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo, abate e levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, pulo pra que rai. Papai, cê que puxou, cê não apura, como teu nome garanto, eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender, cê tá ligado na mano, e pra você não consome, esse verso é pra você entender. Eu me garanto como eu consigo, ele só valente com o Benzerrado, mas esse cara não é inteligente, sou diferente. Eu me garanto com você, bem aqui na minha frente, cê entendeu? E esse cara agora eu vou falar, você se garante comigo enterrado, eu te garanto, viveu que vou te matar. Eu entendi o seu verso, só que ficou no quase, porque se o Brunão não fica morto, cê não passa pra próxima fase. É por isso que eu mando bem, em cima dessa batida, eu vou ter mais partida, por isso que eu mando que eu assumir de uma casa com a sua vida. Eu passo pra próxima fase, porque o Brunão é um cara aqui que só fala. Então vou fazer o seguinte, o Brunão e o Cante hoje na mesma bala. Cê não pegou desse jeito, e agora sem não rimar nem por dois, nem por um, os dois poupavam lá como um. Cala a boca, eu te atropelo de triciclo, cala mais umas dez covas, pra você guardar meu cinto. Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando isso assunto? Ah, eu vou gravar o dízio, Lucinha, eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida. Vou gravar mais umas duzentas covas, pra agora a sua vida ser repetida. Viu que é seu conjunto? Viu que é seu conjunto? Vamos, vamos! Viu que é seu conjunto, mas não tem isso, meu irmão. Mas vai, pai, só que você é meu P.D. Tu lançou, mas encontrei a Ana B.D. 3. Quando a gente tá assim, riu, tudo de hoje eu tive que tu relógio, não tá louco! Tu não sabe que era melhor ainda? Eu não sabia que a teia tava bateia ainda! Cê tá loucado que eu gosto de você ver A Nini vem mexendo, vítima, vamos ver Eu tô aqui, eu sou bem amassado do meu lado Porque ela é frio, que é feio, que é feio, é ser mal educado A Nini vem mexendo, vítima, 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 vítima Olha só o fato dessa garota A nenhuma mina que chegou aqui e me chamou de exploda É, lembra do seu conceito Sabe que no reto a gente não tem que ter contigo Sendo que todo mundo se dá na tua frente Fala que a tua esposa é uma voz que é potente Mas eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Pra você ser o meu, você primeiro tem que ter humildade Ah, esse ano que eu tô chegando E é que vou fazendo minha festa Não vou aceitar o que você falou Porque você não é nada minha, nem me conhece Mas eu tô aqui, eu tô aqui, me diga E se eu te conhecesse, porque eu sou da mulher É que a sua vida Você tem que pensar Você sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é, eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou de um dois a zero Mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais, meu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, é legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso O seu dinheiro tá aí no seu bolso Vamos, passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batinho e você E no cantinho Dudu perdeu Não deixe pro capixaba O que é pro paulista O que é pro paulista, meu mano Sabe que nós embraza Deixa pro capixaba O que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Cê tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no espírito santo Não fica metendo rima louca Assujeita o homem tem que assumir o que faz Então seja assujeita o homem E não põe palavra na minha boca Então deixa eu ver com ele Como tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vim em paz Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Desgraçado Tô na moral Só que só foi na massa física E não na massa cerebral É O LA já saiu Eu tô com a minha tropa Pelo visto o Jayden Smith saiu lá da Europa Mas para Agora eu faço a rima Eu sou sagaz O You é no futuro Pede ajudar o seu pai Aê O cara não é o Jayden Smith Mas o golpe que cê toma É pior que o Karate Kid Cê entendeu? Desse jeito truta E você vai perder Nunca diga nunca Não é tira e bota casaco Eu sou eficiente Tira e bota rima boa Batendo da sua mente Ei Essa que é levada até amanhã Eu li tudo com o Jack Meu talento é o de Chan Tira e bota o casaco Eu sou MC Cê tá ligado que Eu faço isso daqui É não é o Jack Chan Eu rimo com virtude Eu sou o Jack Chan Te ensino a ter atitude Mas não Mas tudo bem Agora ele é moleque Ele se orgulha De falar que ele é Jack Eu faço a rima E causa minha ira Traidor de Guarulhos Eu tiro o casaco E o casaco cê vira Não vira a casaca Não é o Jack Chan Nós não é psicopata Cê é igual o Jack Chan Cê tá sem dublê Porque quando eu te matar É certeza que foi você Cê se perder Minha rima que cê pega Só fora e matinê Para, rima então agora Vai que ver Minha rima então agora Nesse caminho Porque eu falo agora do gordinho Que tiro foi esse? Hoje tomou o moro do Jojo Tadinho Cê falou de Nescau Só que só rima que nem um invejo Ele tá mais pra Todd Porque hoje a vaca vai pro brejo Cê entendeu o que é? Truta Desse jeito agora truta Eu já falo pra tu Você perdeu Cê riu uma mal Uuuu Tá ligado que do rap já chega pra É um sino Acabo contigo mano Você só apanha É desenho Tá ligado que eu tô no caminho Passei na sua frente Se relampa com o Marquinho Uuuu 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 Bota Lek A minha rima é entre linhas Nesse caso você é grinta Você é grão com o Itaú Vou te bater e você vai ver estrelinhas Ei, eu faço pelinha, eu fui feito pra brilhar e pra crescer Afinal das contas, cê me chama de Itaú, tá preparado? Eu quero essa derrota, vou tentar pra você E não, 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 não Não, 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 não Quem me chama de ladrão, faço questão de ser E recuperar o carnosso pra você poder crescer Como vai me distribuir? Simples, olhe pra sua vida Já falou de iPhone, a maçã não é proibida E não, 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 simplesmente O foco tá na mente, no poder do coração Tá no poder do coração, sei que não é capitalismo Mas falar que comprar isso pra mim não vai ser o vitimismo Como eu disse, tá no fundo do poço Pois a maçã que era inalcançável hoje tá no meu bolso Eu tô aqui tranquilo, mas falando a verdade Eu não tenho sucesso, você perdeu duas vezes, eu pus ver um sucesso Ela é atribuante, elimina o carro final Duas vezes eu não pernava E vem querer falar de mim, me diminui na improvisada Vem falar que eu não compo mulher, meu mano, tranquilão Você foi comer ali na broxã, ela falou que além de você Eu sou o peru também é vacilão Aí, o papo é perreto, meu mano, agora você tá fudido Se é assim que é mal, meu mano, eu não sei que é melhor improviso Você quer não falar essa chata, eu não sei que não tem boiceta Se é assim que é mal, mas eu não vou falar se arroba a raça Tá no meu, não paro, o amigo olhou o proxa e o tigão parou Atrás do maço e do cigarro Aí o papo é perreto Eu sou só caminho, você é o vacilão, esse é o fudulinho Vacilinho Então vem com o pai, véi Vem com o pai, véi Aí Aí É que eu sou vivo, sou colate, sou cabuloso É porque sua prima do que eu falo que é pretinho ainda é gostoso Vem com o pai, deixa eu ver se o Johnny que foi lá É sempre pesado, é tipo a te matar Johnny é um gorila, parece que o novo drama E o gorila tá passado, ele tá seguro ali a banana Vem com o pai, deixa eu ver se vai pra aqui Aí, aconteceu, agora eu sei daqui Você falou que o Johnny é turirica Tira seu pané, pior que tá no fico Algum dia você já tava com fome E você inventou aquela comida criativa, mano Que nem você esperava Você falava, nossa, mano, acertei nesse bagulho aqui Me superou Eu me surpreendi Sim, velho Às vezes os MCs fazem isso nas batalhas de rima também E hoje nós vemos perceber isso E separar pra vocês as rimas criativas e inesperadas, mano Aquelas que você é inesperada Tão inesperada que você não consegue esperar Nossa, é sério, TH? É sério, né? Então, vamos que vamos A gente tá dando salve no final do vídeo Se você quiser receber um salve também É nóis Já deixa o comentário E bora de vídeo, não vou falar muito mais, não Bora, 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 vamos